No mesmo dia em que era reinaugurada a Comissão de Anistia, na Comissão dos Direitos Humanos, o general Hamilton Mourão usou seu espaço no Senado para dar louvores à ditadura militar. Me mostra, Sofia, me mostra o general, o moderado, o civilizado, o não tão fascista Mourão. Cadê ele? Eu falei ali sobre a Comissão de Anistia, mas isso a gente não vai falar hoje, que vai ter na segunda, dia 3, né, Álvaro? A gente vai estar com o Ivan Valente aí, daí a gente pode falar com mais propriedade sobre a Comissão de Anistia. Vou focar aqui que enquanto estava ocorrendo a reinauguração da Comissão de Anistia, o Mourão estava lá no plenário do Senado, em outra sala, e resolveu usar a palavra dele para falar sobre a ditadura. Ele começou falando do início da ditadura. Vamos ver. Senadoras e senadores, não vim aqui falar do governo, mas sim do papel das Forças Armadas na evolução política do Brasil. Ao contrário dos que insistem em tirar o 31 de março do seu lugar, que é a história, os militares aprenderam com ela. A revolução que se iniciou por causa de um problema militar... Ele já chamando de revolução, né, chamando o início da ditadura de revolução. A indisciplina e a subversão nos quartéis terminou com a grande contribuição militar para a estabilidade política do país. A ditadura terminou com a contribuição de estabilidade do país. O lance era o seguinte aí, é disso que eu estou falando, antes deles, Malemau, você tinha ali alguma liberdade de escolha, né, nessa democracia liberal fajuta brasileira. Depois deles, o que resta para a gente é só luta armada mesmo, brother. E essa é a política deles, né, é porrada. É isso. A despolitização das Forças Armadas... Pode dar risada aqui? Pode dar risada aqui? A estruturação da sua doutrina de preparo e emprego e, definitivamente, a profissionalização dos seus quadros. A mensagem foi clara. Os políticos não teriam mais o seu general para resolver os impasses que criavam. As Forças Armadas não ficam contra o povo, reprimindo manifestações pacíficas que não... Ah, não! Boa, tá maluco! Se você olhar para a história das Forças Armadas brasileiras, cara, o inimigo mais combatido é revolta popular. Popular, aham. Daí você vai ver lá se a revolta popular é legítima ou não, né? Aqui a gente sempre acha que é. Porque a gente torce pelo menor. Mas é fato, tá? É fato. Faz a conta aí. Quantos inimigos o Exército Brasileiro matou? Quantos desses eram nacionais? Vai vendo aí. Pesquisadores do meu Brasil. Vamos atrás aí. Isso falando só das Forças Armadas. Se for falar das Forças Auxiliares, que daí vai incluir a Polícia Militar, a Polícia do Diário... Não, aí não tem como. Mas em que... Quer o Estado para matar os seus... Minha amiga, aqui é a vanguarda da necropolítica. Isso aqui... Vamos continuar aqui com o discurso do Morão. O que não podia faltar num discurso de um militar? Não podia faltar o fantasma do comunismo, né? De uma contingência engendrada pela história, que foi a intervenção no processo político em 31 de março de 64, para conter a subversão armada, a violação da soberania nacional, a anarquia institucional, a eclosão da guerra civil e o caos social, as Forças Armadas sustentaram, com o apoio da sociedade e a participação de algumas das melhores inteligências do país, um regime que empreendeu as maiores reformas de sua história. Merda. Então, ali é... É o típico, não. A gente livrou o país da anarquia, estava garantindo a soberania, é o fantasma do comunismo. A gente não podia ter parado de prestar atenção nesses caras depois da democratização. Essa que é a real. Mas segue lá, desculpa. Merda, né? E daí, no final, ele consegue falar que a ditadura não deveria ser julgada pelo seu autoritarismo. Ele falou isso, é sério. O regime de 64 não pode ser julgado pelo autoritarismo que caracterizou, não apenas ele, mas boa parte da política brasileira no século XX. Deve ser... Ele só fez, o governo militar é bom, porque só fez a média de cagada e autoritarismo da política brasileira no século XX. É mentira isso, não é verdade. Bicho, é só olhar para os dados. Você não tem saúde pública durante o regime militar. Você não tem SUS. Isso só é possível depois da democratização do país. Por exemplo, né? Educação só vai melhorar depois. A economia só vai estabilizar depois. Os caras deixaram o Brasil devastado. Não é verdade, não. Não é a média, não. Não, não. O que vinha depois era só a finalização ali do discurso. Não interessa. O que eu acho interessante pensar, Álvaro, é que a gente vai falar agora em outro corte que foi proibido que os militares comemorassem a ditadura militar no dia 31 de março. O Mourão achou a brecha. Ele comemorou a ditadura no dia 30. Pois é. Num país que se respeita, essas coisas não podem acontecer. Não. Não podem acontecer. Eu compreendi que a batalha principal do novo governo é com a taxa de juros. E percebo que o militar golpista foi deixado lá pro final das prioridades. Já falei. Isso é perigoso. Mas assim, todos os sinais de perigo estão por aí. Por um outro viés, tentando olhar o copo meio cheio, é uma chance histórica de ouro, bicho. Pode ser, né? Pode ser. Uma chance histórica de ouro de resolver esse problema. Porque os caras tentaram um golpe, já tentaram vários e conseguiram, né? Mas tentaram um golpe e falharam, cara. Estão enfraquecidos, estão desmoralizados. É picanha, é leite condensado, é prótese peniana, é quebra-quebra em Brasília, sacou? Era o momento de pegar esses caras na chincha e tomar algumas medidas. Por exemplo, que tal uma quarentena? Uma quarentena é legal. O militar sai do quartel, fica uns quatro anos aí na reserva. Só depois é que pode se candidatar. Essa seria um bom ponto de partida, não seria não? É o que eu penso, né? Se for pra opinar. Sinceramente, uma chance de ouro está sendo perdida. É, e uma quarentena antes de entrar e a aposentadoria do cargo militar depois de sair. No mínimo, né? É, a gente não tá pedindo muita coisa pra esses caras, entendeu? Ninguém tá nem falando em mexer em privilégio. Ainda. Não é nem sobre isso. É só sobre deixar a gente em paz. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem, de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente. Sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa, obviamente, não patrocina esse vídeo. E por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico. Texto jurídico. Obrigado.